E pra você, Valentão, que acha que violência contra a mulher não dá em nada? Olha, você tá muito enganado, viu? Inclusive, essa semana, policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher prenderam um homem de 56 anos que desrespeitou, descumpriu uma medida protetiva contra sua ex-companheira, uma mulher de 31 anos de idade, que em maio do ano passado registrou um boletim de ocorrência contra esse homem por violência física. E na ocasião foi expedida essa medida protetiva, mas ele não queria nem saber. Achou que não ia dar em nada, como muitos acham, né? Foi lá, descumpriu essa medida protetiva, mas a casa caiu pra ele e ele foi preso essa semana. Quem traz mais detalhes sobre essa prisão é a titular da Delegacia, a Delegada Akelene Passos. No dia de ontem, cumpriu um mandato de prisão preventiva contra o autor que descumpriu uma medida protetiva. No dia 1º de fevereiro, a vítima nos procurou, aqui na Delegacia da Mulher da Zona Sul, denunciando descumprimento, que o autor foi até a sua residência, derrubou a moto do seu atual namorado e fez ameaça de morte. Diante disso, representamos pela prisão preventiva, que foi deferida agora dia 18 de fevereiro e cumprida na data de ontem. Ele foi pra audiência de custódia pra ficar sob a disposição da justiça. A prisão desse valentão faz parte da Operação Resguardo 2, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem o objetivo de combater crimes de violência contra a mulher no Brasil.